Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre o fim da parceria do Banco do Brasil e a AME digital que vai afetar os clientes Principalmente da fintech e principalmente de quem tem cartão de crédito entre essa parceria Se você não sabe a AME digital é uma fintech com vínculo com as lojas americanas e que possui Cartão de crédito emitido pelo Banco do Brasil e é justamente essas pessoas que possivelmente Possam ser impactadas por esse fim de parceria com o Banco do Brasil Recentemente o Banco do Brasil divulgou em nota que está chegando o fim de uma parceria entre o banco e a AME digital Vale destacar que essa parceria não estava planejada ser finalizada nesse momento Essa parceria continuaria até 2030 Entretanto por motivos ainda não revelados nem pelo Banco do Brasil nem pela AME digital Está sendo colocado um ponto final nessa parceria e você que possui cartão de crédito da AME digital Que foi emitido pelo Banco do Brasil deve estar se perguntando o que que vai acontecer com o fim Dessa parceria bom eu vou te dar aqui alguns prováveis cenários do que pode acontecer com o fim Dessa parceria e o primeiro deles é o seguinte é que o cartão de crédito nesse primeiro momento Mesmo com o fim da parceria entre a AME e o Banco do Brasil continua funcionando normalmente como se Nada tivesse acontecido você pode utilizar ele normalmente até a data do vencimento se você não Sabe todo cartão de crédito tem uma data de vencimento verifique no seu e veja até qual ano daí em diante é Que você pode se preocupar eu recomendo que você solicite outros cartões se você só tem esse cartão para que Que você não venha ser surpreendido ou o Banco do Brasil simplesmente não querer continuar com esses clientes Já que o cartão de crédito é emitido e é analisado por ele ou simplesmente possa ser que ele envia um Outro cartão de crédito de outra variante do próprio banco a fim de manter esses clientes assim como a A própria AME digital também pode fazer parceria com a outra instituição financeira que possa ficar Responsável pela emissão de novos cartões de toda forma só resta esperar principalmente quem tem esse Cartão de crédito para ver o que é que vai acontecer quando chegar a data do vencimento do cartão que você Tem deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião o que você achou o Banco do Brasil está Colocando um ponto final nessa parceria com a AME digital se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para Que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que O nosso vídeo se tem relevância até a próxima pessoal falou.